Olá, eu sou Viviane Pascoaleto, fonoaudióloga e conselheira da sexta gestão do Crefono 7. Estamos aqui no Crefono 7 com a fonoaudióloga Suzana Helena Delgado, em virtude da Semana Mundial de Amamentação, e ela veio contribuir com a sua experiência nessa área. Tudo bem, Suzana? Tudo bem, Viviane. Vamos começar, então, com o tema da campanha desse ano. A Aliança Mundial para a Ação de Aleitamento Materno anualmente faz a Semana Mundial de Amamentação. E o tema desse ano foi empoderar mães e pais, favorecer o aleitamento materno, hoje e para o futuro. Tu podes nos falar um pouco a respeito da escolha, os objetivos que levaram à escolha desse tema? Sim, sem dúvida. É muito importante esse tema porque nos traz uma visão bem abrangente e inclusiva das outras pessoas que não são a mãe. Normalmente, o foco de todas as campanhas do aleitamento materno sempre se fixa mais na mãe e no bebê, que obviamente é o domínio da mãe, o aleitamento materno. Mas se tem muita pesquisa que nos mostra hoje em dia, que a participação do parceiro, do pai, em todo o processo de aleitamento, principalmente nos primeiros seis meses de vida, aumenta e muito, melhora muito o aleitamento materno em termos de tempo e em termos de qualidade. Por isso, o tema é um tema fundamental e que também ultrapassa a questão do empoderamento do pai. Eu acho que nós temos que nos empoderar enquanto sociedade. Nós temos que ser uma sociedade para o aleitamento materno. Isso implica, não só o parceiro, mas também a família, a comunidade e os próprios empregadores. A questão do trabalho, que afeta muito o aleitamento materno, uma vez que as mães precisam desses seis meses para se dedicar ao aleitamento materno. E se a mãe tem alguma dificuldade, toda a sociedade, principalmente o parceiro, vai contribuir para que essa dificuldade fique enorme. Exatamente, exatamente. E quando a gente fala em equidade de gênero, Suzana, a gente está se referindo, então, à inclusão do companheiro ou da companheira da mãe que amamenta? Sem dúvida. Hoje nós temos constelações familiares muito diversas. E podemos considerar pai como aquele parceiro que vai ajudar a mãe nesses primeiros meses de vida do bebê e que vai assumir a responsabilidade junto com a mãe sobre essa criança. Sem dúvida, necessitamos que essa equidade de gêneros aconteça, levando em consideração tanto as necessidades da mãe quanto do parceiro. E para isso, nós precisamos de políticas públicas que ampliem a questão da licença remunerada. Hoje em dia, o Brasil tem uma política de licença maternidade e tem a licença paternidade. Tem países que ainda não têm essas políticas, mas tem países que estão muito mais adiantados que o Brasil. Então, tem várias formas disso acontecer. Nós temos países que têm um ano de licença maternidade. Tem países que a licença paternidade é 30 dias e que pode ser intermitente, inclusive. Não precisa ser essa licença tirada toda junta, senão conforme a necessidade do casal para administrar esses primeiros meses de vida. Tudo isso contribui muito para que a mãe consiga fazer o aleitamento exclusivo. A Suzana tem muitos anos de experiência na área do aleitamento materno. Traz para a gente, Suzana, situações que tu podes destacar a importância da participação do pai nesse processo. Bom, nesses mais de 20 anos que eu tenho de experiência trabalhando com aleitamento materno, eu tenho percebido que, felizmente, de forma gradual, incipiente, mas já mais concretamente, os pais têm se envolvido nesses primeiros momentos pós-parto. E também na gestação, no acompanhamento do próprio parto. E pela própria pequena licença paternidade que eles têm, eles terminam participando de um processo que antigamente era só da mulher. Isso é muito favorável e muito importante. Porém, muitas vezes, nós, profissionais da saúde, inclusive nós fonoaudiólogos, não estamos percebendo a presença desse pai e a gente não está empoderando ele. Ele fica como uma personagem secundária nesse processo. E o correto é trazê-lo para o protagonismo junto com a mãe. Porque, de fato, quando a gente conversa com esses pais, principalmente no alojamento conjunto, eles também estão cheios de dúvidas, também querem participar. E é bem importante isso, porque isso motiva, tranquiliza, ajuda a mulher a se dedicar a esse aleitamento materno com mais alegria, com mais vontade, porque vê que o parceiro está apoiando. Então, é bem importante que, enquanto agentes de saúde, que todos nós somos, comecemos a pensar ações e estratégias que ajudem esse pai a ter seu espaço no processo de amamentação. sabemos que eles não têm muito conhecimento, e sabemos também que nem todos conseguem participar tanto quanto gostariam. Mas nós podemos, através de ações educativas, práticas, mostrar para esse pai que ele tem um papel fundamental e ajudá-lo a apoiar a mulher nesse processo. Mas conta para a gente, como que os pais podem, concretamente, participar do processo de amamentação? De muitas formas. Em primeiro lugar, se corresponsabilizando pela decisão de amamentar, que é fundamental. ele tem que entender que isso é uma coisa muito importante para a vida do filho. Se ele assume esse compromisso junto com a mulher, eles vão trabalhar como uma equipe, onde não vai ser só responsabilidade da mulher amamentar. Com isso, o pai vai poder ajudá-la nas tarefas de caça, no apoio com as necessidades dos outros filhos, no atendimento do próprio bebê para a mãe poder descansar. E, inclusive, ofertando, por exemplo, o copinho, se ele já tem a técnica, se ele já foi treinado, se ele conhece que ele pode fazer isso. E facilitar, então, a recuperação pós-parto. Porque a gente sabe que nos primeiros 30 dias, Viviane, é quando acontece o desmame precoce. Porque ali, nesses primeiros 30 dias, nós temos inúmeras dificuldades. Da ordem da própria recuperação do parto, dos problemas das fissuras mamilares, da falta de esgotamento da mama, do cansaço da mãe, da depressão pós-parto. Então, o apoio do parceiro se torna fundamental. Porque essas dificuldades mesmo acontecendo, elas podem ser superadas com esse apoio. Então, é bem importante, né, que o pai se empodere e ele sinta que ele tem essa missão junto com a mãe. Que não é coisa só da mãe. Que alguns pais ainda pensam assim, né? Isso, e até por falta de conhecimento. Nós estamos numa cultura, né, que felizmente, aos poucos, vai mudando essa missão, né, de separação, assim, de tarefa de gênero, né, cada um no seu quadrado, para a gente agora assumir, então, que tem que ser uma equipe. E como nós, profissionais, né, da saúde, podemos promover esse empoderamento, tanto para a mãe, quanto para o pai, como que a gente pode, quais ações que a gente deve fazer para favorecer o aleitamento materno? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, enquanto sociedade, nós temos que ter essa consciência e esse compromisso. Cada um de nós fazendo ações que beneficiem o aleitamento materno. De alguma maneira, enquanto profissionais da saúde, a gente pode ajudar ações comunitárias e ações espontâneas, levando, por exemplo, conhecimento qualificado. Nós sabemos que, dentro da área do aleitamento materno, se tem muitos mitos, né, muitas informações erradas que se transmitem, né, de geração em geração. Mas que a ciência comprovou que não são verdadeiras. Então, a primeira questão, eu acho que é a informação qualificada. E, para isso, nós temos que estar próximos das pessoas dentro da sua cultura, dentro da sua forma de viver, para poder entender quais são esses mitos e conseguir, aos poucos, mudando esse conhecimento para um conhecimento científico, que certamente vai beneficiar a prática, vai fazer com que o aleitamento materno possa ser um sucesso. Hoje em dia, nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, muitas vezes, a gente escuta da dificuldade, por exemplo, de trazer os pais e as próprias mães até, para os grupos de gestante, para os grupos de pós-parto, de puerpério, que as pessoas não comparecem. Mas, hoje em dia, nós temos várias tecnologias que podem nos ajudar. O próprio WhatsApp. Por que não fazer um grupo de WhatsApp? Postar informações relevantes. se a pessoa não consegue comparecer na reunião, ele ter igual acesso à informação. Podemos usar redes sociais, criar um blog, criar um site na própria UBS. Enfim, inúmeras formas, hoje em dia, de poder levar a informação até a pessoa. Sem a pessoa, muitas vezes, precisar se deslocar. E, fundamentalmente, a gente mostrar que há uma rede de apoio social que vai acolher essa dificuldade, essa demanda. Que o casal não está sozinho nesse processo. Isso é fundamental. E, muitas vezes, isso não fica muito claro. Geralmente, quando a mãe tem a alta do hospital, perdida nesses primeiros dias, que são os dias que ela vai ter, talvez, as maiores dificuldades. Engurgitamento mamário, dor na mama, fissura. E o bebê, ainda também, ele não está regulado. Então, a falta de sono vai fazer a mãe ficar muito exausta. se o parceiro, ele está empoderado e ele conhece a quem procurar, como funciona a rede de apoio, ele vai poder auxiliar. Nós sabemos que as mais que têm o apoio do parceiro, elas têm menos depressão pós-parto, elas comparecem mais às consultas, tanto delas quanto do bebê, e realmente amamentam por mais tempo. Então, tudo isso são dados científicos, comprovados. Então, sem dúvida, nós temos um longo caminho de ações ainda para percorrer, né? E que também incluem o poder público, né? E uma coisa, Viviane, que eu queria também ressaltar, mesmo que a gente tenha políticas trabalhistas, públicas, a respeito da licença remunerada, nós não podemos esquecer que nós temos uma grande parte da população que está na informalidade. E eles não se beneficiam, né? Dessas leis. Isso é mais um desafio para todos nós começarmos a pensar como conduzir essas pessoas que precisam continuar trabalhando, que não tem seis meses para parar totalmente, né? Porque economicamente eles não têm condições, mas de que maneira, que estratégias poderiam ser usadas para apoiar essas mães, esses pais, que desejam fazer o aleitamento materno exclusivo. Acho que tu trouxeste pontos bem importantes para a gente que trabalha na área da saúde, na área da amamentação, refletir, né? E buscar soluções para essas famílias, né? Primeiramente, a inclusão do parceiro, da parceira, da mãe que amamenta, esse respeito e acolhimento para então empoderar essa família a realmente realizar o aleitamento materno no tempo exato que é necessário, né? Justamente, porque é um desafio. Não é fácil. É aquela questão que a gente sempre comenta. Aleitamento materno requer conhecimento, requer acompanhamento, requer acolhimento. Não é instintivo. Nos outros mamíferos, sim, mas no homem é uma ação cultural. por isso precisa do apoio social. Então, eu te agradeço, Suzana, por ter vindo até aqui o Crefono 7 falar sobre a tua experiência, né? Para nós pensarmos e buscarmos mais soluções em virtude do aleitamento materno. Te agradeço muito por ter vindo até aqui. Muito obrigada. Eu que me sinto muito honrada com o convite, principalmente de um tema que é a minha paixão. Obrigada, Viviana. e aí a minha paixão é a minha paixão. a minha paixão